Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Elson Games, estamos aqui para mais um vídeo de Clash Royale Galera, hoje eu ganhei um baú lendário, que já tá pra abrir, ó mano, eu vou fazer um vídeo abrindo esse baú lendário Qual a lendária vai vir? Não sei, tem mais uma notícia, olha, tô com 41 mil de ouro Olha aqui, apareceu na loja, um mago elétrico, cara, o mago elétrico, minha lendária favorita, não é querido que eu comprei ele Comprou o mago elétrico Comprado Galera Comprei o mago elétrico Até que enfim Pronto galera, eu tenho um deck full lendária Se vocês gostaram desse vídeo e comprando o mago elétrico, deixa o like Falou galera, até amanhã na abertura do baú lendário Qual a lendária vai virar? Tchau galera Pronto galera